Produtores rurais de toda a região sudeste do Pará alataram o auditório Eduardo Bezerra durante a audiência que discutiu o plano safra em Marabá. Com a participação dos bancos, Zincra, Ematé e outras entidades do governo e também de representantes dos trabalhadores, foram apontados os principais problemas que dificultam o acesso ao plano do governo, que tem como objetivo incentivar a produção no campo. A primeira é a organização, por isso que a gente fala que tem que ter um plano de safra municipal. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é um fórum muito interessante, tem muitos conselhos municipais que funcionam bem, onde não funciona que o prefeito, o secretário de agricultura, o vice-prefeito, o vereador que são comprometidos com a causa, são as lideranças ideais para animar esse processo, como animadores. E aí é organizar isso aí, quem faz o quê? O sindicato faz o quê? Qual é o papel da assistência técnica? Qual é o papel do agente financeiro? Qual é o papel da entidade pública, da prefeitura, da Secretaria da Agricultura? E montar um plano de safra municipal com a demanda, quantas famílias demandam financiamento de custeio, de investimento, de agroindústria, de plantio de Dendê, identificar, levantar, dimensionar quanto de dinheiro precisa para atender esses projetos. Marta é presidente do assentamento José Pinheiro Lima, na estrada do Rio Preto. De acordo com ela, só lá moram 82 famílias e ninguém ainda acessou os créditos disponibilizados pelo governo, porque, segundo ela, a falta de estrutura prejudica a produção. Principalmente estrada, assistência técnica, que nós não temos, porque todo ano tem a chamada pública, assina-se novamente os contratos com assistência técnica e quando inicia toda a programação, a gente, todo mundo fica alegre, fica feliz, porque vai ter assistência técnica, tem toda uma projeção de trabalho e quando chega no andar da carruagem, no meio do tempo, para. Aí, para a assistência técnica, toda a projeção que você fez, toda a programação que você tinha para desenvolver dentro dos assentamentos, você não consegue desenvolver, porque não tem assistência técnica. Já o presidente da FETRAF, Francisco Carvalho Chico da CIB, critica a ausência dos governos federal e estadual e observa que o sul e sudeste do país são as regiões mais beneficiadas com o programa, por terem mais avanços em políticas públicas. Para ele, as burocracias são responsáveis pela pouca adesão ao plano no sudeste do Pará. Começou em 2002 com 2 bilhões e agora em 2012 ele está com 22 bilhões. Foi um avanço bem grande. Infelizmente, os estados do sul e sudeste do centro-oeste, que estão mais documentados as terras, que as políticas públicas estão mais próximas, eles têm, infelizmente, eles gastam 85%, 90% do recurso que fica no sul e no sudeste do centro-oeste. Nós aqui ficamos com menos de 10%. E esse menos de 10% também nem é gasto, porque as burocracias travam, né?